O Diego, dá uma olhada no WhatsApp aí, eu te mandei um printzinho meio falhoso de como estaria a nossa carteira se a gente tivesse investido nesse momento na Ibovespa, ou no IPCA, ou no CDI, olha só. A comparação, deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem aqui. Nossa, é um printzinho muito minuto. Ah, tá bom. Ele ficou muito pequeno. Deu pra dar um zoom, tá bom. É. Aí, ó, vocês se contentariam em ter 3% de alta ao invés dessas 23% de queda? Não, contra os 23% de queda? Não, eu preferia ter os 23% de queda. Dado esse momento, eu sei que o retorno daqui é muito maior, tá ligado? A chance de retorno é absurdamente maior, né? É, é muito melhor. É muito melhor. Os fundamentos do Bitcoin é muito melhor do que qualquer fundo imobiliário, tá ligado? Esse aí é o que você teria hoje. Eu fiz esse negócio aí hoje. É o nosso investimento desde o dia 5 de setembro. Eu só não coloquei transação por transação porque ia dar muito trabalho, mas eu, pelo menos, eu coloquei no preço médio já, tá ligado? Aham. Ó, a gente tem tantas moedas no preço médio X. Aí eu pretendo atualizar um pouquinho. Bacana, bacana. Pelo menos mensalmente, né? Porque dá um trampinho legal. Mas eu já faço passivo e já faço isso aí. Inclusive, a notícia que a gente viu aqui antes foi a que a gente fez exatos 3 dólares e 2 centavos de passivo esse mês. Então a gente passou março de 1 dólar e 85, abril 2 dólares e 27 e maio 3 dólares já de passivo. Ou 15% de um aporte. A tendência é só ir engordando, né? É como se a gente estivesse colocando 15% de uma semana aí, ó. Só na brincadeira. Isso aí. A tendência é você, tipo, ir alimentando a bola de neve pra ir sempre crescendo, né? Pois é. Assim, se a gente estivesse num mercado estático e vivesse só desse aumento aí desse passivo, ele representaria cerca de 5, não, 0,55% ao mês. É uma coisinha. 0,56% ao mês. Quase 0,5%, né? É, ao mês. Só que a parte boa é que a gente não vive no mercado estático, incluindo a gente ganha esses passivos. Em Bitcoin, que é um dos melhores mercados voláteis que existem. Exatamente, né? Ou seja, esses 3 dólares aí, se faz 130% com nossa carteira, esses 3 dólares aí viram facilmente quase 7. Isso é uma coisa que o pessoal não costuma se ligar muito, né? Mesmo no DeFi, o pessoal não se liga muito nisso quando eles trabalham, né? Quando você está fazendo o DeFi, por exemplo, de dólar pra dólar, você vai ganhar dólar. E, tipo, teoricamente, aquele dinheiro não vai valorizar. Pelo contrário, ele vai sofrer a inflação do dólar e tende a desvalorizar. Agora, quando você está na Binance, com os bitcoins guardados na poupança lá, e você está ganhando satoshi, esse rendimento que você está ganhando hoje, lá no futuro, ele vai valer mais. Então, tipo, é duplamente valoroso você guardar, ou, tipo, investir, por exemplo, numa poupança, no Bitcoin, essas coisas assim. Você ganha tanto nos juros, quanto no rendimento da moeda, né? Na valorização da moeda. Se a gente ganha os 130%, aí, por exemplo, esses três viram praticamente 7 dólares mesmo. 7 dólares, se você ganhar num mês, é como se você estivesse ganhando um meio aporte já, ó. Pois é. Quanto que isso daí daria na nossa carteira? Nossa carteirinha crua ainda, né? Nossa carteira tem quanto em dólares hoje? Nossa carteirinha? 546,37. Por enquanto, né? Daqui a pouco vai ter mais uns 20 aí. Seria quase 1%. 1,2% ao mês. É, ou seja, esse 0,5% que a gente tá ganhando agora viraria 1,2%, tipo, no longo prazo, né? Só de bater o topo do caixote. Isso sem especular a valorização que a gente vai ver no futuro, né? Só indo até onde a gente conhece. Então, a gente poderia ver esse rendimento desse mês virando, tipo, 1, 2, 3% lá na frente. Pensa que você ficou, sei lá, com dinheiro parado na poupança no passado e aquele dinheiro virou 4% hoje. É bastante, cara. É bastante. O sinal de juros compostos é muito bonitinho, né? Na prática. Sim, quando você para pra analisar, é realmente o que eles falam. É a mágica do juros compostos, né?